Formou-se com distinção em psicologia e foi assistente de um proeminente político norte-americano. Considerado carismático e bem parecido, conta-se que salvou uma criança de morrer afogada. Contudo, em 1989, foi condenado à morte, depois de ter confessado o homicídio de 30 mulheres. Baseado em Ted Bundy e noutros assassinos em série. Estreia sábado à noite. Dupla identidade. Na SIC.